O cantor e ator xamã tem seu carro de luxo roubado. Segundo as informações, o roubo aconteceu quando o veículo estava sobre a vigilância de um segurança, que foi abordado pelos bandidos. De acordo com o portal Léo Dias, o carro foi encontrado. O veículo está no valor de 4 milhões. Notícia urgente! Mulher que matou o filho de 6 anos morreu em um hospital de João Pessoa. Ela levou 14 tiros no momento da prisão. Quase um mês depois do crime, ela teve uma piora em seu quadro clínico e não resistiu. A suspeita foi identificada como Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos de idade. Ela teve uma infecção generalizada. Vera Viel, de 49 anos de idade, voltou para casa após passar por uma cirurgia para retirar um tumor maligno na coxa. Agora, ela seguirá com tratamento em casa. Desde que descobriu o tumor, Vera e Rodrigo têm mantido os fãs atualizados sobre o caso nas redes sociais. Em um vídeo, Vera chega de carro e é recebida por seu marido, que a auxilia a entrar na residência. A emoção da modelo é evidente. Ao ver Faro, ela celebra o momento. Meu Deus, como Deus é maravilhoso! E em seguida, o beija!